Segundo a Samuel capítulo 23, verso de número 20, podemos ler igreja? E Benaia, filho de Joiada, filho de um homem de Cobisrael, valente de grandes feitos, matou dois dos filhos de Ariel de Moabe, depois desceu e matou um leão numa cova em tempo de neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura, embora o egípcio tivesse uma lança em sua mão, Benaia o atacou com um cajado e arrancou-lhe da mão a lança e o matou. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve um homem entre os três valentes. Diga glória a Deus. Levante a sua mão bem alto, levante a sua Bíblia, diga meu Deus. Diga mais forte, diga meu Deus. Eu creio nesta palavra, nesta manhã. Fala comigo, porque eu preciso de ouvir a tua voz. Podeis assentar com as mãos desocupadas, você vai dar uma salva de palmas, bem alegre para o Senhor Jesus. Pode bater as palmas, bem alegre para Ele. Tem que ser com alegria e com glória a Deus. Vamos lá, mistura com glória a Deus e com aleluia. E demonstra para Deus o quanto você o ama aqui nesta manhã. Aleluia. Queridos irmãos, queridas irmãs. Quando nós lemos 2 Samuel capítulo de número 23. Esta palavra, ela começa a falar sobre as últimas palavras de Davi. Davi estava agora nos seus últimos dias. Davi agora estava aguardando a morte, porque era a chegada. E nesse momento Davi começa a ter um ato de gratidão. Ele começa a ter um ato de agradecer a Deus e aqueles que estiveram ao seu lado. Nada maior do que Davi, era ele que estava aqui para expressar a sua gratidão. Ele estava aqui para expressar que ele tinha unção de Deus sobre a sua cabeça. Ele tinha Deus ao seu lado, mas ele era feliz porque Deus tinha colocado pessoas leais ao lado dele. Deus tinha colocado pessoas que por causa dele enfrentou inimigos, enfrentou exércitos. Deus colocou pessoas do lado de Davi, que mesmo nos piores momentos de Davi, estava com ele para enxugar as suas lágrimas, para trazer um abraço para ele, para trazer uma palavra de conforto para ele. E a Bíblia diz que ele começou a lembrar dos seus valentes. Ele começou a lembrar de todos aqueles que desde o primeiro dia em que ele havia derrotado aquele gigante, aquelas pessoas se tornaram parceiros de Davi, se tornaram companheiros de Davi. O que eu acho bonito nessa história é que Davi tinha Deus, mas ele sabia que Deus tinha colocado pessoas ao lado dele para que ele pudesse assumir aquela tarefa. O que eu entendo é que Davi é uma pessoa grata, Davi é uma pessoa que sabe reconhecer quem fez por ele, quem ajudou a ele, quem não podia ajudar mas orou por ele. Ele está agora fazendo uma forma de agradecimento. Querida irmã, querido irmão, você pode até chegar sozinho, mas quem chega sozinho não permanece. Deus colocou pessoas ao longo desses anos ao seu lado. Pessoas para te aconselhar, pessoas para te educar, pessoas para te abraçar, pessoas para te dar uma palavra de conforto, pessoas que quando você estava no chão, ele te deu uma ligação, ele te mandou uma mensagem, ele te fez uma visita. Pessoas que quando você estava doente, talvez orou por você, levou um bolo para você, levou um chá para você. Nós não devemos esquecer dessas pessoas, porque a árvore não produz fruto para ela mesmo comer. A árvore produz frutos para que outros possam se alimentar dela. O mar não come do seu próprio peixe, o mar produz peixe, para que outras pessoas comem daquele peixe. Olhe para cá, as nuvens não fazem sombra, para elas ficarem debaixo. As nuvens fazem sombra, para que outras pessoas permaneçam debaixo daquela sombra. O que eu quero entender para você, que existe um ditado no mundo, cada um por si, Deus por todos, é uma grande mentira. O segredo da nossa vitória está na nossa unidade. O segredo da nossa vitória está na nossa união. O segredo da nossa vitória é quando um fraco pega o forte e a força do forte passa por mais fraco. Levanta a mão para cima e dá glória para Jesus. Porque quando nós entendemos, quando nós lembramos que nós não somos nada sozinho, começam a vir as vitórias de Deus para a nossa vida. Deus te trouxe aqui nesta manhã para te dizer, não esqueça daqueles que te ajudaram no seu trabalho. Não esqueça daqueles que te ajudaram na sua família. Não esqueça daqueles que te ajudaram um dia na igreja. Não esqueça daqueles que te ajudaram no seu casamento. Não esqueça daqueles que te ajudaram a estudar. Que ajudaram a pagar a sua renda. Que ajudaram a pagar a sua escola. A primeira oportunidade que você tiver. Honre essas pessoas. A primeira oportunidade que você tiver. Abraça essas pessoas. Porque a lei da gratidão é essa. Quanto mais grato você é, Mas bênção Deus derrama sobre a tua cabeça. Quanto mais grato você é, Mas Deus abençoa o teu lar. Mas Deus abençoa a sua casa. Quando você é uma pessoa grata, A porta continua aberta. Quando você é uma pessoa grata, A oportunidade continua aberta. Quando você é uma pessoa grata, Tudo aquilo que alguém fez por você, Ela vai tornar fazer de novo. Porque um dia você foi grato. A Bíblia diz ser fiel no pouco. E sobro muito eu te colocarei. Nesta tarde, Deus está refrescando a nossa memória. Você chegou, Porque Deus colocou um pai do seu lado. Você chegou, Porque Deus colocou uma mãe do seu lado. Você chegou, Porque Deus colocou um sobrinho, Uma sobrinha, Um neto, Um filho, Uma filha. Você não chegou aqui sozinho. É por isso que eu quero te dizer, Que nesta manhã, Se você for grato, O mesmo Deus que honrou a descendência de Davi, Vai honrar você, Vai honrar tua casa, Vai honrar tua família. Pode bater as palmas, E dar glória a Deus. Porque aquele que honra, É honrado. Aquele que reconhece, Também é reconhecido. Davi, Ele reconhece, Que ele tinha homens ao lado dele. E ele vai falar sobre esses homens. Davi, Ele vai citar pelo menos 30 homens, Que eram homens destemidos. Ele vai citar pelo menos 30 homens. Eu quero ressaltar, Que um desses homens, Matou 800 mil homens. Como se fossem um só homem. Tem gente que está do seu lado, Que já venceu a batalha, Que não era dele. Mas Deus colocou do seu lado, Para ajudar você a lutar a sua batalha. Existem pessoas que entrou em campanhas de oração por você, Quando você nem sequer orava ao Pai Nosso. Existem pessoas que entrou em luta espiritual com você, Através de um sonho que teve, Através de um despertamento que treve, Através de uma visão que teve. E eu quero te dizer, Essas pessoas são valentes. Essas pessoas foram escolhidas, Para te ajudar no ministério. Quando Deus te honrar, Quando Deus te exaltar, Olhe no retrovisor da vida, E agradeça a Deus, Por tanta gente boa, Que você cruzou no caminho. Não olhe para aqueles que te desprezaram, Porque também fizeram parte do propósito. Não olhe para aqueles que só te prejudicaram, Porque eles também estavam na agenda de Deus. Mas olhe para aqueles que te ajudaram, E diga, Senhor, muito obrigado. Me ajude para que eu possa ajudar mais pessoas. Me levante para que eu possa levantar mais pessoas. Me prospere, Pode bater as palmas e dá glória, Para que eu possa prosperar mais pessoas. Eu preciso reconhecer, Que o Senhor foi bom para comigo. Diga glória a Deus. Homens que, se possível, Daria a vida por Davi. A Bíblia diz que esses homens eram tão leais. Esses homens eram tão fiéis a Davi. Tão fiéis. Que a Bíblia diz que Davi os chamou como seus valentes. E no capítulo de número 23, Vai falar a história de um valente por nome de Benaia. Diga comigo Benaia. Está muito fraco. Diga Benaia. A Bíblia diz que Benaia era da tribo de Levi. O seu pai era o sacerdote xoiada. E vocês sabem, meus irmãos, Quem nos acompanha aqui durante a semana, Que todas as vezes que um homem israelita Nasce na tribo de Levi. Ele tem uma separação de Deus. Ele tem uma consagração de Deus. Ele tem uma separação de Deus Para servir ao sacerdócio. Nós podemos ver que Azaf era da tribo de Levi. Deus separa ele para cuidar das coisas santas. Os levitas cuidavam da adoração. Os levitas cuidavam do sacrifício. Os levitas cuidavam do templo do Senhor. Se fosse nos dias de hoje, Eram os levitas que arrumariam essa cortina. Eram os levitas que limpariam este altar. Eram os levitas que colocariam as plantas na frente do púlpito. Os levitas se consagravam. Os levitas apresentavam o sacrifício. E a Bíblia diz que este Benaia, Ele é da tribo de Levi. Ezequiel também era da tribo de Levi. Tinham chamado para ser sacerdote. Azaf era da tribo de Levi. Tinha chamado para ser sacerdote. Porém, Benaia, ele entende. Que por mais que ele é da tribo de Levi, Ele não tem jeito para ser sacerdote. Ele era de uma linhagem real. Ele era de uma linhagem sacerdotal. Da linhagem de Arão. Mas dentro dele, Ele dizia, por mais que meu pai seja um líder espiritual, Eu tenho sangue de guerreiro. Ainda que meu pai seja um homem, Que apresenta ofertas no altar. Eu quero apresentar as minhas pelejas ao Deus dos céus e da terra. Ele entende que por mais que o pai dele fosse sacerdote, Aquilo não servia para ele. Aquele legado não dava para encaixar nele. Irmãos, é difícil entender isso. Mas não dá para você viver aquilo que você não é. Não dá para você fazer aquilo que você não pode. Não dá para você ocupar espaço que não cabe para você. O pai dele era sumo sacerdote. Era sacerdote. Mas ele diz, pai, enquanto o Senhor batalha espiritualmente, Eu vou batalhar as pelejas da vida. Enquanto o Senhor batalha contra demônios, contra o inferno, Eu vou para a batalha e eu vou vencer guerras e glorificar a Deus, Através das minhas batalhas. Sabe o que eu quero dizer? Tem muita gente sendo coisas que ele não quer ser, Porque ele sabe que não foi chamado para ser aquilo. Quantas das vezes as pessoas pegam as expectativas deles E lança sobre um filho, lança sobre uma filha. Porque a mãe disse, você tem que ser doutora, Você tem que ser médico, Você tem que ser cantor, Você tem que ser ministro, Você tem que ser doutor ou doutora, Eu quero dizer para você, Você não vai ser o que o seu pai quer que você seja, Você não vai ser o que a sua mãe quer que você seja, Você não vai ser o que as pessoas querem que você seja, Você vai ser o que Deus plantou dentro de você, Para você ser, Você vai ser, Pode bater as palmas e dar glória a Deus, Aquilo que Deus sonhou, Aquilo que Deus preparou, Aquilo que Deus separou, É isso que você vai fazer, Diga glória a Deus, Não adianta você querer ser o que você não é, Não adianta você querer ter o que você não tem, Não adianta você ocupar espaço, Talvez o pastor Daniel nesse teclado, Não saibaria tocar, Talvez o vilelo dirigindo essa igreja, Não saberia dirigir, Sabe por quê? Porque cada um colocou no seu lugar, E o propósito que Deus colocou sobre eles, Deus estava dizendo através de Benaia, O meu pai é sacerdote, Mas eu sou guerreiro, Talvez você está com uma pedra no seu caminho, Porque você está frustrando os pensamentos da sua mãe, Minha mãe queria que eu fosse isso, A minha tia queria que eu fosse aquilo, O meu pai gostaria que eu fosse aquilo, Deixa eles com o sonho deles, E realiza o teu sonho, Realiza o teu projeto, Realiza o teu objetivo, Nesta manhã, Receba a graça de Deus agora, Receba a graça de Deus agora, Abre a tua boca e dá glória para Jesus, Porque você será bom, Naquilo que tem dentro de você, Você será bom, Naquilo que Deus plantou, Dentro de você, Diga para alguém que está do teu lado, Realiza o seu sonho, Está muito fraco, Olha para essa irmã do outro lado e fala, Realiza o teu sonho, O teu DNA não é o mesmo do teu irmão, Olha para cá, O teu DNA não é o mesmo do teu primo, O teu DNA não é o mesmo da tua prima, Quantas pessoas andando cabisbaixo, Porque você não preencheu um currículo de alguém, No reino de Deus, Deus conhece quem você é, Deus sabe o que você tem, E Deus sabe o que você pode, Deus te trouxe aqui nesta manhã para te dizer, Eu vou te usar do jeito que você é, Da maneira que você é, E o meu nome será glorificado na tua vida, Pode bater as palmas e dá glória a Deus, É você Benaia, É você Benaia, É você Benaia, Que Deus vai usar, Não adianta eu querer ser cantora, Se eu não tenho voz boa para isso, Não adianta eu ser uma administradora, Se eu não tenho graça para ser administradora, Não adianta eu ser uma pessoa, E ocupar um cargo que eu não fui chamado para aquilo, O que nós temos são pessoas, Que como Benaia, Tem alguém dizendo, Você tem que seguir esse caminho, Você tem que andar por essa rota, Você tem que trilhar esse mesmo passo, Eu vim aqui para te dizer uma coisa, Deus não está colocando pedra, Para te pesar naquilo que você não pode, Deus está colocando asa nos seus braços, Para você voar em direção, Aquilo que você pode, Se eu fosse você levantava a mão para dar glória a Deus, Se eu fosse você levantava a mão para dar glória, Porque Deus está dizendo, Eu vou te dar capacidade, Para você voar em direção a minhas promessas, Se tem pelo menos cinco pessoas que acreditam nisso, Abre a sua boca e dá glória, Eu vou colocar asas em você, Para você voar em direção a minhas promessas, Danai, Danai, olha para o seu pai e diz, Pai, me perdoe, Mas eu não posso ser sacerdote, Você vai decepcionar algumas pessoas, Até eles descobrirem, O valente que há dentro de você, Essa aleluia, É uma aleluia de quem parece que não tomou café da manhã, Mas olha minha irmã, Se você não tomou café, Pelo menos de jejum você está, Eu quero te dizer, Algumas pessoas, Vão se frustrar ao seu respeito, Até conhecerem o valente que há dentro de você, A valente que há dentro de você, Esse não tem futuro, Essa não tem jeito, Essa não tem propósito, Até entender que o seu propósito não vem da terra, O seu propósito vem do céu, O que Deus tem para a tua vida, Não vem de homem, Vem de Deus, O que Deus tem para você, Não vem de rascunho, De pessoa, É uma história escrita pelo dedo de Deus, E se você chegou aqui dizendo, Irmã, Eu tenho tanto sonho, Eu tenho tanto projeto, Mas eu não tenho ninguém que acredite neles, Felipenses 4, 13, Todas as coisas você pode, Naquele que te fortalece, Todas as coisas você pode, Naquele que te fortalece, Todas as coisas você pode, Naquele que te fortalece, Pode bater as palmas, E da glória a Deus, Você vai ser o que você quiser ser, Você vai chegar aonde você quer chegar, Você vai alcançar, O que você deseja alcançar, Diga aleluia, Aleluia, Porque Jesus disse, Não fosse vós que me escolheste, Mas eu vos escolhi, Eu vos nomeei, Para que vás, E dê fruto, Imagine se na terra só tivesse uva, Imagine se na terra só tivesse tangerina, Imagine se na terra só tivesse limão, Imagine se na terra só tivesse pé de manga, Não importa qual é o tipo de árvore que você tem, Não importa o tipo de fruto que você tem, E o tipo de árvore que você é, Importa é que Deus está te dando graça, Para você frutificar, Naquilo que você sabe, Deus vai te usar, Naquilo que você tem capacidade, Deus vai te ajudar, Naquilo que você consegue, Deus vai te honrar, Você nunca será bom minha irmã, Numa coisa que você não gosta, Diga para alguém, Você nunca será bom, Numa coisa que você não gosta, Quem não gosta de fazer comida, Nem manda fazer comida, Que aquele arroz não vai prestar, Quem não gosta de arrumar casa, Nem dá vassoura para ela, Porque vai ter poeira debaixo do tapete, Quem não gosta de passar roupa, Nem derroupa, Porque na hora de engomar, Vai queimar saia, Vai queimar olfato, Vai estragar a camisa, Você sempre será bom, Naquilo que você gosta, E hoje Deus não está cancelando, O que você gosta, Deus não está sepultando, O que você gosta, Deus está te dando gasolina, No que você gosta, Calaço de comandar a baxéia, Deus está dizendo, Recebe combustível, Recebe combustível, Recebe combustível, Recebe combustível, Para você chegar lá, Só quem pode bater as palmas, E dar glória a Deus, Ei Penai, Vai ser guerreiro, Porque Deus está contigo, Sabe o que a Bíblia diz, Que Benai diz, Meu pai, Eu não vou ficar no altar, Meu pai, Eu não vou ficar como sacerdote, Eu vou para o campo, Não importa se você está aqui, Ou se você está aí, Importa quem está com você, Nem todo mundo da igreja, Pode ser pregador, Porque senão não vai ter quem ouve, Nem todo mundo da igreja, Pode ser pastor, Porque senão não vai ter membro, Nem todo mundo pode ser obreiro, Porque quem é que vai ser o membro da igreja, Todos nós estamos em lugares diferentes, Mas servindo o mesmo Deus, Criador do céu, Criador da terra, E Criador do mar, Fica onde Deus te plantou, Pode bater as palmas, E dar glória a Deus, E a Bíblia diz, Que Benai significa, Varão valoroso, Diga comigo, Varão valoroso, E Deus chama Benai, Para dar suposte a Davi, Deus pega um sacerdote, E faz ele se tornar um soldado, Diga comigo, Deus pega um sacerdote, E faz ele se tornar um soldado, E Deus chama ele, Para ajudar o ministério de Davi, E a Bíblia diz, Que para ele se tornar esse valente de Davi, Ele tem que guerrear muitas batalhas, Ele tem que guerrear muitas guerras, Sabe porquê? Porque todas as vezes, Que Deus quiser mudar o seu nível, Ele vai chamar uma guerra para você, Todas as vezes, Que Deus quiser te elevar de nível, Ele vai mandar uma guerra, Porque a guerra vai mudar você, Existem pessoas, Que não entendem o propósito da aprovação, O propósito da aprovação, É para te deixar mais preparado, O propósito da aprovação, É para te deixar firme, Constante, Sempre abundante, Na casa de Deus, O propósito da luta, Minha irmã, É para te fazer ter mais intimidade, Com o Senhor, Porque todas as vezes, Que Deus quiser mudar eu, Isabel, Que Deus quiser mudar você, Ele vai chamar uma guerra, E vai te colocar dentro de uma guerra, Vai te colocar dentro de uma batalha, E eu quero te dizer, Que não existe batalha sem propósito, Não existe calúnia sem propósito, Não existe perseguição sem propósito, Não existe inveja sem o propósito, Não existe opressão sem propósito, Se você chegou aqui hoje, Dizendo, Senhor, Eu não estou entendendo, Por causa disso, Eu não estou entendendo, Essa luta no meu trabalho, Eu não estou aguentando, Essa luta na minha casa, Eu não estou aguentando, Essa inveja no meu trabalho, Deus está dizendo, Ei Benéia, Ei Benéia, Eu quero levantar você, Como um varão valoroso, Eu quero levantar você, Levanta a mão, Porque eu vou profetizar, Deus está dizendo, Ei, Isso não é guerra, Isso não é batalha, Isso é experiência, Então fecha a mão, E dá glória a Deus, Porque Deus está te dando experiência, Pode bater as palmas, E dá glória a Deus, Eu estou te dando experiência, Eu estou te dando experiência, Eu estou te dando experiência, Todas as vezes, Que Deus quiser mudar você, Ele vai te tirar da zona de conforto, Porque se não, Você não é aquilo que Deus quer, Que você seja na sua casa, Se não, Você não vive o propósito, Que Deus tem no seu trabalho, Se você não for perseguido lá, Eles nunca vão saber, Que você é um crente fiel, Se você nunca for difamado, Você nunca vai experimentar, A justificação de Deus, Se você nunca for perseguido, Você nunca vai conhecer, Deus te livrando, Se você nunca passar, Por uma enfermidade, Você não vai saber, O Deus que cura, Então quando Deus, Olha para a banéia, Para a banéia, A Bíblia diz que Benéia, Naquele momento, Deus falou com ele, Ei Benéia, Eu vou te dar grandes guerras, Para mim te dar grandes oportunidades, Eu vou te dar grandes batalhas, Para te dar grandes experiências, Eu vou fazer você chorar, Para te fazer sorrir, Eu vou fazer você descer, Para depois fazer você subir, Eu tenho uma palavra de Deus, Para você nesta manhã, Não murmure quanto a luta, Não fique desanimado, Quanto a prova, Deus o céu está dizendo, Enquanto a luta está chegando, O seu nível está subindo, O seu glória está subindo, A tua confiança está subindo, Pode bater as palmas e dá glória, Ei, a sua vida espiritual está subindo, A sua coragem está subindo, O seu fervor espiritual, Está aumentando, Diga isso, Não é guerra, Isso é experiência, A Bíblia diz que ele vai passar, Por grandes dificuldades, E essas lutas, Vai classificar ele, Como um guerreiro, As suas adversidades, Vão te classificar, Como uma mulher de fé, As suas guerras, Vão te classificar, Como alguém que tem uma vida, Com Deus, As suas lutas, Vai te classificar, Como um homem, Que passou pelo vento, Mas permaneceu de pé, Você já imaginou, Irmãos, A referência, Que Daniel foi, Depois da cova, Depois que Daniel, Dormiu na cova, E acordou, As pessoas diziam, Vamos orar, Porque se Daniel, Sobreviveu a cova, Eu também vou sobreviver, Depois que Sadraque, Mesaque, Abednego, Enfrentou a fornalha de fogo, As pessoas olhavam, E diziam, Vamos servir a Deus, Em Babilônia, Porque se Misael, Asarias e Ananias, Venceu, Eu vou vencer também, Imagine quantas pessoas, Ao ouvir o testemunho de Jó, Começaram a não temer, As dificuldades financeiras, Começaram a não temer, As dificuldades na saúde, Porque disseram, Se Jó passou por tudo aquilo, E sobreviveu, Eu vou sobreviver também, O que Deus está falando conosco, Nesta manhã, É que as nossas lutas, Vem para nos subir de nível, E quando nós subimos de nível, Nós passamos a ser uma referência, Alguém vai dizer, Se ela passou e ficou de pé, Eu também vou passar, E vou permanecer de pé, Se ela chorou, E Deus enxugou as lágrimas dela, Eu também vou chorar, Porque Deus vai enxugar as minhas lágrimas, Se eu fosse você, Abrir essa boquinha, Para dar glória a Deus, Abrir essa boca, Para dar glória a Deus, Você será a referência, Levanta a mão para cima, Só quem está recebendo, Você será a referência, Depois daquilo que você passar, E a Bíblia diz em Malagrias 3,18, E outra vez, Vereis a diferença, Entre o que serve a Deus, E o que não serve, Nada que você está passando é em vão, Talvez você não vê Deus em nada, Mas Ele está dizendo, Eu estou em tudo, Talvez você não está vendo Deus em nada, Mas Deus te trouxe aqui para dizer, Eu estou em tudo, Eu estou naquela perseguição, Mas porquê irmã Isabel? Para te fortalecer, Eu estou naquela luta contra você, Para te dizer que você, É como os montes de Sião, Que não se abala, Mas permanece para sempre, Eu estou no meio dessa enfermidade, Para te dizer que nem a altura, Nem a profundidade, Nem a enfermidade, Nada pode te afastar, Do poder das mãos de Deus, O que Deus está falando conosco, Aqui hoje, É que depois de toda essa guerra, Você vai ser um valente de Deus, Pode bater as palmas, E da glória a Deus, Só quem quer ser valente, Levanta a mão e da glória, Levanta a mão e da glória a Deus, A primeira guerra, De Benaia, Ele vai lutar contra dois príncipes de Moab, Diga comigo, Dois príncipes, De Moab, Eram filhos, Do rei, De Moab, Esses homens, Tinha tanta força, Esses homens, Eram homens, Com tanta habilidade, Esses homens, Eram homens, Tão valente, Que quando Benaia, Parou diante deles, Benaia disse, Senhor, Mais dois, Será que não pode ser só um? O Senhor do céu disse, Ei Benaia, São dois, Mas eu sou contigo, São dois, Mas eu estou na tua frente, Segundo a história, Os filhos, O rei de Moab, Eram considerados, Como leões, Esses homens, Eram tão fortes, Esses homens, Eram tão habilidosos, Esses homens, Tinha tanta força, Que quando olharam para Benaia, Disseram, Nós vamos rasgar esse homem, Nós vamos matar este homem, Nós vamos destruir este homem, E talvez Benaia está dizendo, Senhor, Eu mato um, E o Senhor mato outro, Ou então o Senhor faz o seguinte, Mata os dois, Mas Deus olhou para Benaia, E disse, Não tenha medo deles, Você é um, Mas eu sou contigo, Você pode ser pequeno, Mas eu sou contigo, Você pode ser limitado, Mas eu sou contigo, Às vezes meus irmãos, Nós lutamos com homens, Com força de leão, Gente que diz, Eu vou acabar com a sua família, Eu vou destruir seu casamento, Eu vou acabar com a sua história, Gente que tem fama de abater, Gente que tem fama de rasgar, Gente que diz, Eu vou te despedaçar todinho, Só que Deus disse para Benaia, E Deus está dizendo para você, Não tema diante deles, Não tema diante deles, Eu vou dizer até você abrir a boca, Para dar glória a Deus, Não tema diante deles, Não tema diante daquela pessoa, Que diz, Enquanto eu não estiver derrotada, Eu não paro de flutar na macumba, Contra você, Não tenha medo daquela pessoa, Que diz, Enquanto eu não ver seu marido, Fora de casa, Eu não vou parar de chamar espíritos, Para entrar na tua casa, Deus está dizendo, Não tenha medo daqueles, Que rogam maldições com a sua boca, Que fazem trabalhos a demônios, Não tenha medo, Daqueles que enquanto você está dormindo, Eles estão fazendo feitiço, Para te matar, Eles podem parecer, Que tem força de leão, Eles podem parecer, Que são grandes, Eles podem parecer, Que são valente, Mas valente, Mas valente, É quem está na palma, Da mão de Deus, Valente, É quem serve a Deus, E nesta manhã, Se eu fosse você, Ia glorificando, Porque Deus está dizendo, Eu sou contigo, Eu sou contigo, Eu sou contigo, Eu sou contigo, Pode bater as palmas, E dar glória a Deus, Eu sou contigo, Não temas, Diante deles, Diga para essa irmã, Que está do lado, Não temas, Diante deles, Ai irmã Isabel, Mas disseram, Que aquela, Que ela caluniar, Vai cair, Não temas, Diante dela, Ai irmã Isabel, Mas aquela pessoa, Diz que ninguém, Pode bater de frente, Com ela, Na força de Deus, Você não vai bater, Só de frente dela, Você vai bater, De frente do inferno, Dos demônios, Da zoença, Dos problemas, Porque com Deus, O menor, Se torna maior, Com Deus, O fraco, É forte, Com Deus, Um, É multidão, Diga com Deus, Eu sou multidão, Fala com muita fé, Diga com Deus, Eu sou multidão, Sabe porquê, Que você não vai cair, Porque tem uma força, De Deus na sua vida, Sabe porquê, Você não vai desistir, Porque tem uma força, De Deus na tua vida, Me ajuda a pregar, Minha irmã, E glorifique a Deus, Aqui nesta manhã, Tem uma força, De Deus na tua casa, Tem força, De Deus na tua família, Tem força, De Deus na tua vida, Tem força, De Deus em você, Se prepare, Se prepare para ver o caluniador, Cair no chão, Se prepare para ver o feiticeiro, Perdendo as forças, Se prepare para quando as velas, Foram acendidas, Para invocar demônio, Deus assoprar e dizer, Não vai acender vela para ela, Não vai acender vela para ele, Se prepare quando alguém, Mandar uma maldição contra você, E o anjo de Deus dizer, Não vai passar daqui adiante, Volte para trás, Porque nela ninguém toca, Porque nela ninguém mexe, Porque nela ninguém toca, Levante a sua mão, E dê um glória a Deus, Ei Benaia, São dois, Mas não são maior do que eu, Tem forças de leão, Mas eu sou contigo, Eles rasgam, Eles matam, Eles destroem, Eles abatem, Mas a minha força está dentro de você, Você tem que ser mais forte, Do que cara feia minha irmã, Você tem que ser mais forte, Quando aquele teu colega não te dá bondinha, Você tem que ser mais forte, Quando chegar na tua casa, E ver coisas de macumba na tua porta, E parar de pensar em dormir na casa da mãe, Porque fizeram macumba na frente da tua casa, Você vai pisar e vai dizer, Sai da frente Satanás, Sai da frente Satanás, Sai da frente, Sai da frente, Sai da frente, Sai da frente, Aqui na minha casa, Você não vai ficar, Quando alguém não melhorar o rosto, Para te cumprimentar, Continue a sua paz, Até que ele mude de ideia, Não adianta lutar contra ele, Não adianta lutar contra ela, O que está com ele, É maior do que o que está comigo, Ele mata, Dois filhos, De Moab, Diga dois filhos de Moab, Dois filhos de Moab, O Senhor não livrou ele, Da guerra, O Senhor livrou ele, De ser derrotado, Se prepare, Porque nessa vida, Você vai encontrar gente, Com força de leão, Ele só tem força, Mas você tem Deus, Se prepare, Que nessa vida, Nem tudo vai ser, Abraço, Tapinha nas costas, Vem tomar um chá, Vem comer um pão, Nem sempre, Você vai ser bem recebida, Em todos os lugares, Vai ter gente, Que vai te olhar, E vai dizer, Se eu pudesse, Eu estraçalhava ela, Se eu pudesse, Eu arrancava a cabeça dela, O diabo só faz planos, Porque o Salmo 124, Diz, Se não fosse o Senhor, Que estiver ao nosso lado, Ora, Diga Israel, Se não fosse o Senhor, Que estiver ao nosso lado, O nosso inimigo, Teríamos engolido o vivo, Mas sabe o que eu quero te dizer, Que o laço se quebrou, E você escapou, Para a glória de Deus, O laço se quebrou, Quem pode bater as palmas, Para Jesus, O laço se quebrou, Você escapou, O laço se quebrou, E você escapou, O laço se quebrou, E você escapou, Não olhe para o inimigo, E veja ele grande, Olhe para o inimigo, E perceba que o grande está com você, Não olhe para o problema, E ache ele sem solução, Olhe para o problema, E saiba que aquele que é a solução, Está com você, Não olhe para a enfermidade, Como o fim da sua história, Mas olhe para a enfermidade, Sabendo que o dono da cura, Está com você, Eles podem ter força de leão, Eles podem ter força de touro, Mas com você está o leão, Da tribo de Judá, Sabe o que a Bíblia diz? Que Jeová Sabaô, Sabe o que significa Jeová Sabaô? O Senhor dos Exércitos, Lutava com Benaia, Diga comigo Benaia, Varão, Valoroso, Ele mata aqueles dois homens, E ele tem uma fama, Você viu? Benaia matou os dois príncipes, De Moab, Homens grandes, Homens poderosos, Homens terríveis, A fama dele começou a subir, Irmãos, A Bíblia diz, Que veio um leão, Olhe para cá, Preste atenção, Diga glória a Deus, Glória a Deus, Veio um leão, E começou a lutar com Benaia, E começou a lutar, 280 quilos, Diz que tem o leão, Eu não sei, Mas 280 quilos, No mínimo, Era o peso daquele leão, Aquele leão, Vem para poder destruir, Benaia para poder destruir, E de repente, Benaia cai dentro de uma cova, Ele cai dentro de uma cisterna, E a Bíblia vai dizer, Que quando ele cai dentro dessa cisterna, A cisterna está cheia de neve, A cisterna está cheia de gelo, Queridos, Eu quero dizer para você, Sansão enfrentou, Leão na estrada, No dia chuva, Nem sereno, Nem estava nevoando, Enfrentar um leão na estrada, Ou você enfrenta, Ou você corre, Agora Benaia, Cai dentro de uma cisterna, Com um leão, Naquele momento, Quando ele cai dentro daquela cisterna, Cheia de neve, A primeira coisa, Os seus pés, Não tem firmeza, Mas a firmeza de Benaia, Não estava nos pés, Estava em Deus, Existem momentos, Que você vai estar em lugares escorregadios, Que você não se garante nada, Eu não sei se eu vou sair vivo, Dessa calúnia, Eu não sei se eu vou sair de pé, Dessa luta financeira, Eu não sei se eu vou sair de pé, Dessa luta familiar, Parece que eu estou escorregando, Parece que os meus pés, Estão deslizando, Mas se aqui na terra, Faltar lugar firme, Para você firmar os seus pés, Lembra que Deus é a sua rocha, Lembra que Deus é a sua rocha, E quando alguém disser, Depois dessa, Ela não se levanta, Depois daquilo, Ele não se levanta, Depois dessa aprovação, Ela não vai ficar de pé, Hoje segurando as mãos de Deus aqui, Segurando a mão de Deus, Levanta a mão para Deus tocar na sua mão, Levanta a mão para Deus tocar na tua mão, Deus nesta manhã, Está segurando nas tuas mãos, Deus nesta manhã, Está segurando nas tuas mãos, E está te dizendo, O problema não vai te fazer cair, O problema não vai te fazer assentar, O problema não vai te fazer morrer, Eu estou segurando na tua mão, Pode fechar a mão, E pode bater as palmas, E dar glória a Deus, Você não vai escorregar a penaia, Você não vai escorregar a penaia, Você não vai escorregar, Porque Deus está te segurando, Diga glória a Deus, Na cova não tem para onde correr, Na cova você está assim, Eu quero te dizer irmã, Resolva o teu problema, Resolva o teu problema, Eu vou falar aqui para esse povo, Aqui dessa fileira, Resolva o teu problema, Meu irmão, Resolva o teu problema, Tem hora que Deus nos coloca, Em situações como de uma cova, Que ali, Não dá para você virar as costas, E dizer, Não quero me preocupar com isso, Não quero saber disso, Eu estou fugindo, Eu não quero saber disso, Na cova, Ou você vence, Ou você vence, Tem hora que Deus nos coloca, Em lugares que estão completamente, Certamente cercados, Para você não fugir do teu problema, Tem pessoas que tem problema na família, Larga o marido, Tem problema no trabalho, Sai do trabalho, Tem problema na igreja, Sai da igreja, Já veio para Deus amor, Já foi lá nos mazion, Já foi na igreja, Universal, Já foi na Batista, Já foi na Católica, Ele está rodando aí, Porque não consegue resolver problema, Existem pessoas que não param com família, Porque não consegue resolver problema, Existem pessoas que não param no trabalho, Porque não consegue resolver problema, Sabe o que Deus está dizendo, Resolva o teu problema, Eu te coloquei nessa cova, Que você não consegue correr, Que você não consegue fazer nada, A não ser vencer o teu problema, Se um problema está voltando, É porque você não venceu ele, Porque problemas, Quando você vence, Eles não voltam, Nesta manhã, Receba sabedoria, Para vencer os teus problemas, Pode bater as palmas, E dar glória a Deus, Receba sabedoria, Para vencer os seus problemas, Receba sabedoria, Para vencer os seus problemas, Você está na cova, Benaia, Vai correr para onde? Vai ir para onde? O leão está rodando, E você está rodando, Ou eu mato ele, Ou ele me mata, Ou você resolve o seu problema, O problema vai te matar, Ele mata aquele leão, Dentro daquela cova, Cheia de neve, Imagine, Que ele luta com dois príncipes, Com força de leão, Ele venceu agora, Um leão, Porque uma luta, Atrás, Te prepara para lutar, A luta da frente, A luta de ontem, Te prepara para vencer, A luta de hoje, Quando ele pensou, Que ia descansar, A Bíblia diz, Que se levanta um Golias, E eu finalizo aqui, De dois metros e oitenta, Esse homem vem, Com a lança, Para cravar Benaia, Para destruir Benaia, Para destruir a vida dele, Mas a Bíblia diz, Que com um cajado nas mãos, Levante as mãos, Diga um cajado, Diga um cajado, Ele derrotou o inimigo, O inimigo tinha o que irmão Isabel, O inimigo tinha lança, O inimigo tinha espada, Mas Benaia estava com um cajado, A Bíblia diz, Que com o cajado que ele tinha, Ele conseguiu tirar a lança, Da mão do gigante, E a Bíblia diz, Com a própria lança do gigante, Ele mata aquele gigante, Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou usar aquilo que você tem, Nas suas mãos, Eu não vou te dar armas diferentes, Eu vou usar essas que você tem, É pequena, Mas nas mãos de Deus é poderosa, É pequena, Mas nas mãos de Deus tem poder, Nesta manhã, O que você tem nas mãos, Vai fazer você vencer as batalhas, E o que eu tenho irmão Isabel, Fé, Diga comigo fé, A Bíblia diz, Que esta é a vitória, Que vence o mundo, A nossa fé, Ele tem fé, Porque ele tem cajado, E ele tem de Deus, A capacitação, Para vencer os gigantes, Da vida dele, A Bíblia diz, Que depois disso, Ele tinha irmãos, Vinte e quatro mil homens, Para que ele pudesse ser, O general, Depois de você vencer, Homens com forças de leão, Depois de você vencer, Um leão, Numa cisterna com neve, E depois de você vencer, Um gigante, Com aquilo que você tem nas mãos, Deus vai colocar coisas grandes, Diante de você, Davi pega ele, E diz, Benaia, A partir de hoje, Você é líder, Desses vinte e quatro mil homens, Fique de pé, Sabe o que Deus está dizendo, Para nós aqui hoje, Fique de pé, Diga glória a Deus, Sabe o que Deus está dizendo, Para você aqui hoje, Ele vai ajudar você, Vencer as suas batalhas, Tem gente que está pensando, Em largar o marido, E Deus está dizendo, Não largue o seu esposo, Isso é apenas um leão, Dentro de uma cova, E são apenas, Homens com força de leão, Mas eu vou ajudar você, Vencer o teu inimigo, Davi morre, E Benaia ainda, Continua sendo um soldado, Valente nos dias de Salomão, Coloque a mão no teu coração, Porque eu quero orar para você, Você vai vencer batalhas, No ano de dois mil e vinte e quatro, Você vai vencer batalhas, No ano de dois mil e vinte e cinco, Se Jesus não voltar, Você vai vencer batalhas, Até o ano de dois mil e trinta, Para lá, Mas você não vai correr da guerra, Você não vai fugir de homens, E você não vai, Desvalorizar o que você tem, Nas suas mãos, Fecha os seus olhos, Agora, Porque eu quero orar por você, Senhor meu Deus e meu Pai, A sua palavra foi pregada, Aqui essa noite, Essa manhã, Senhor e nós cremos, Que nesta manhã, Meu Pai, O Senhor já tem algo, Preparado para esta pessoa, Senhor não importa, O dia mau, Que essa pessoa está vivendo, O dia escuro, Que essa pessoa está vivendo, Não importa, Se ela está enfrentando, Batalhas em casa, Batalhas na família, Batalhas no trabalho, Mas nesta manhã, Senhor, Eu quero te pedir agora, Toque na vida desta pessoa, Traga força, Espiritual para esta pessoa, Forças para ela orar, Senhor, Forças para ele, Jejuar, Força para ela, Se consagrar, E que nesta manhã, O Senhor levanta, Benaias, Como o Senhor levantou, Naquele dia, E a igreja, Diga comigo, Três glória a Deus, Diga glória a Deus, Diga glória a Deus, Diga glória a Deus, Pode bater as palmas, E da glória, Pode bater as palmas, E da glória, Quem quer sabe força, Bate as palmas, E da glória, Quem quer sabe virtude, Bate as palmas, E da glória, Quem quer sabe coragem, Bate as palmas, E da glória, Pode assentar, O Espírito Santo de Deus, Ele manda dizer, Para cinco pessoas, Diga comigo, Cinco pessoas, Cinco pessoas, Ele vai começar a abrir portas, Diante dessas cinco pessoas, Deus manda dizer, Para essas cinco pessoas, Não temas, Por algum momento, Deus deixou vocês, Sozinho, De companhias humanas, Mas ele nunca faltou, Na presença dessas cinco pessoas, E Deus manda dizer, Para essas cinco pessoas, Eu vou começar a abrir portas, Porque você não desanimou, Eu vou começar a abrir portas, Porque você não olhou para trás, Eu vou começar a abrir portas, Porque vocês não desistiram, Cadê essas cinco pessoas, Isso é uma recompensa de Deus, Para a sua vida, Aquele rapaz, De brusa preta, Venha, 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 O que é isso?